O ex-secretário de Turismo e Eventos, Marcos Francisco Camargo, de 45 anos, foi morto com 5 tiros na noite desta quinta-feira. Marcos foi secretário no governo do prefeito cassado Silvio Félix. O crime aconteceu na rua Pacheco Barros, no residencial Vilagem, na cidade de Limeira. A informação que chegou até a Polícia Civil, a princípio, as primeiras informações dão conta de uma execução mesmo, né, Luizão? Ah, perfeitamente. Tudo indica ser uma execução, né, os modos operando é próprio de uma execução. O que aconteceu de fato? O pessoal chegou em uma motocicleta e acabou efetuando 5 disparos contra a vítima. Todos os disparos atingiram a vítima, nenhum disparo atingiu o veículo, né? Perfeitamente. Estivemos pelo local, foi constatada essa situação, inclusive foi feita a recolha das cápsulas de 5 disparos. Tudo indica, veja só, agora vai ser feita a autópsia para ver se realmente os 5 atingiram, né? Qual que é a linha de investigação que a Polícia Civil deve tomar nesse caso? A principal fonte de recurso, justamente as imagens que foram gravadas, essas imagens do centro de Umbanda que a vítima estava em frente desse centro de Umbanda no momento da execução. É, pelo que se apurou, a vítima se encontrava pelo local, estaria até no aguardo da chave, né, para abrir lá o tempo. Quando, em dado momento, surgiu essa moto com dois elementos, em situação instantânea, fizeram o disparo e saíram. Nessas imagens não é possível observar a placa da motocicleta, mas dá para se ver, assim, o momento da execução, as imagens registraram tudo isso, Luizão? Ah, sem dúvida, veja só, a princípio as imagens não estão bem nítidas, mas o nosso seccional, o doutor Ventura, já determinou um pessoal especializado aí para se apurar. É uma, vamos dizer assim, uma melhora dessa imagem para ver se possível consiga algum dado para chegar a esses elementos, né? Conversar com a tenente Marina, comando de força na noite desta quinta-feira na cidade de Limeira, também esteve presente no local acompanhando o caso do homicídio do ex-secretário de Turismo e Eventos, o Marcos Camargo. Tenente, no local foi encontrado cinco fragmentos, cinco tiros, a vítima foi alvejada com cinco tiros, realmente. Em qual região do corpo? Então, foi tudo na região lateral, na lateral esquerda do corpo dele, foi socorrido pelo SAMU, porém não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O único recurso, o maior recurso que o pessoal vai ter é justamente as imagens que o pessoal vai disponibilizar para a polícia civil. Essas imagens foram gravadas do próprio centro ali de Umbanda, onde ele ia entrar com o veículo. Isso, exatamente. Ele estacionou na frente do centro espírita e estava aguardando um parente familiar dele chegar no local para abrir esse templo religioso. Nessa espera, foi que esses dois indivíduos numa motocicleta pararam do lado do veículo dele e realizaram os disparos. A polícia militar teve acesso a essas imagens? O que dá para ver, de fato, tenente? Teve acesso, sim. Dá para ver perfeitamente a moto chegando, a motocicleta com os dois indivíduos, porém a placa que realmente nós não conseguimos ver, que era o importante para a polícia militar ter acesso à placa, que com o emplacamento a gente conseguiria chegar no endereço de um possível proprietário do veículo. Porém, o emplacamento não conseguiu ver, mas dá para ver sim, a imagem perfeita, a motocicleta se aproximando do veículo, parando do lado, não falando nada e já atirando contra a vítima.